Hoje eu gostaria de compartilhar com vocês um texto que sai lá em Lucas capítulo 5, versos 1 a 11. Quando a palavra do Senhor, ela conta a história de um grupo de homens que saem para pescar. Eles passam a noite toda trabalhando e eles nada pegaram. Durante a manhã eles voltam para a praia extremamente desmotivados e aí eles encontram Jesus. Jesus prontamente começa a conversar com eles, entra no barco desses homens e vai para o alto mar. Quando acabou de falar, Jesus disse a Simão, leve o barco para um lugar onde o lago é bem fundo e então você e os seus companheiros joguem a rede para pescar. Que interessante, Jesus dá uma ordenância para aqueles homens. E você pode observar no verso 5 que Pedro quando ele escuta esse relato de Jesus, a ordenância de Jesus prontamente, Pedro começa a argumentar. Ele diz, mas Senhor, eu passei a noite toda pescando, Senhor. Então ele começa a argumentar com Jesus, mas naquele momento de argumento, Pedro cai em si e ele diz o seguinte, mas Senhor, eu passei a noite toda pescando e nada peguei, mas Senhor, sobre a Tua palavra eu lançarei a rede. E a Bíblia deixa claro que naquele momento eles lançam a rede e eles pegam tanto peixe, tanto peixe, que a própria rede começa a se rasgar. Eles começam a pedir ajuda dos seus amigos para que pudesse tirar toda aquela pesca. Fica muito claro nesse texto. A primeira coisa que para mim fica muito clara é que as circunstâncias não anulam a palavra do Senhor. O fato de Pedro ter passado a noite toda pescando não anula a ordenância do Senhor de mandar ele lançar a rede e pegar peixe. O que fica muito claro para mim e para você é que nós precisamos entender que não importa as circunstâncias. Deus sabe o que faz, Deus sabe o que diz, Jesus sabia que Pedro tinha passado a noite sem conseguir pegar nada. Mesmo assim, ele tinha uma palavra liberada para Pedro e o fato de Pedro agarrar aquela palavra e lançar a rede fez com que ele vivesse o milagre. Que eu, que você, nós possamos ouvir a palavra do Senhor. Que eu, que você, nós possamos ouvir o que Deus tem falado ao meu respeito e ao teu respeito. E consequentemente, nós possamos lançar a rede sobre a palavra do Senhor e viver o grande milagre na minha vida e na tua vida. Que Deus nos abençoe e que nós possamos ser obedientes à palavra do Senhor.